Não há um único modo de engajar as pessoas, de comprometê-las, há um modo de não comprometê-las. O modo de não comprometê-las é não deixar claro qual é o objetivo, qual é a missão em que elas estão, qual é o projeto de futuro e qual é a capacidade de crescimento que elas ali terão. Isto é, quando elas encontram ali apenas um emprego, ou seja, fonte de renda. Todas as vezes que alguém, num local de atividade, encontra só uma fonte de renda e não um projeto de vida, em que ela quer crescer e ir adiante, ela encontra ali também realização, não há compromisso. Por isso é, antes de mais nada, adotar uma série de medidas que são concomitantes. De um lado, deixar claro qual é a visão e a missão daquela organização, daquela empresa. Segundo, colocar as pessoas num processo de formação continuada, de maneira que elas percebam que a empresa investe nela e não apenas dela atingir a capacidade de trabalho. Em terceiro lugar, situações de reconhecimento. O reconhecimento não é só pecuniário, ele também o é, mas ele não é só isso. Ele é um reconhecimento em relação à tarefa, a capacidade de festejar, de comemorar, de lembrar das coisas e tudo aquilo que nos faz grudar e unir quando a situação fica mais crítica. Porque se eu não obtenho compromisso quando a situação é boa, imagine se eu o conseguirei quando a situação é mais crítica.